Hello everyone, sejam bem-vindos ao canal Melhor em Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis e a preços acessíveis. E hoje nós vamos aprender inglês com música. Então hoje nesse inglês com música nós vamos aprender Down by the Riverside, que é um clássico do spiritual norte-americano, uma música com mensagem pacifista e criada antes da guerra civil norte-americana. Então vamos lá? Oh yeah, down by the Riverside, gonna lay down my sword and shield Down by the Riverside, ain't gonna study war no more I ain't gonna study war no more Não vou estudar a guerra não mais 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 Ok, então essa foi Down by the Riverside Obrigado por assistir Se você gostou de aprender inglês com música Dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores Seu Inglês Para aulas particulares de inglês por Skype Focadas em conversação Basta entrar em contato See you next music video Bye bye